Povo de Deus, povo querido, mais uma Rádio Web, de sempre Jesus Cristo Nazareno, primeira música Galileu, Fernandinho. Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo O meu céu é a estrela da manhã O poder de Deus, o pão da vida O princípio da paz, o grande rio é o chata Santo de sal, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende aí Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é o Mano, é a estrela da manhã Ondeiro de Deus, toda a vida O princípio da paz, grande e achata Salve a Deus Povo de Deus, esquece de compartilhar e clique no sininho Galileu E dá o like Rádio Web, é que o louvor acontece A alegria do Senhor é a nossa força Certo Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus ressaltou Sobre o Mano e viveu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se nome a todos de reino No céu, na terra E debaixo da terra Em toda língua Confeste Jesus Cristo Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus Paz 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 Jesus, 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 Jesus. Música ou Hino, Fernandinho. 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 Hino, Fernandinho. Música ou 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 Hino, Fernandinho. Você, sua família Jesus, filho de Deus Seja exaltado Engrandecido Seu nome é santo E poderoso E não há nada E apare o seu valor A cruz de minha cor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou, irmão Como essa música Fernandes fala A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou O mesmo pecador Deus te ama A cruz me libertou 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 Obrigado.